Eu sou um artesão há 40 anos, proporcionando belos sorrisos. Eu trabalho com ciências e proporcionando alegria. Eu trabalho nessa área há 18 anos. É muito gratificante ver a alegria das pessoas. E tudo isso certificado pela ISO 9001-2008. Nosso objetivo é proporcionar autoestima, gerando sorriso e felicidade. Legenda por Sônia Ruberti